Quando a mangueira se conhece pelo amor E todo mundo se conhece ao longe Precursão de seus tamanhos E o pai do seu tambor Oh, 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 oh A mangueira chegou Oh, 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 oh Olha a mangueira chegou Oh, 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 oh A mangueira chegou Oh, 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 oh Ser compositor da mangueira pra mim é uma honra muito grande Mas a minha mãe, na hora do parque Foi o professor Rubens de Madureira Eu nasci na estrada do Portão Por isso, peço um abraço pra Paulino da Viola Oh, 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 oh Se um dia Vem conhecer o amor Será difícil, né? Eu falo em meu coração Coração em meu amor 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 A marca dos meus desencados Que foi, que foi Seu amor Não pode mudar Amor A marca dos meus desencados Que foi, que foi Que foi, que foi Amor Amor E mas eu disse Porém Porém Ah, porém Há um caso diferente Que marcou um grande tempo Meu coração para sempre É Eu carregava E uma tristeza E uma tristeza E a peça Vim com o amor Todo alguém Que não me quer Tá vendo? O samba pra ser Um abraço fã Não vai Com o amor É É Sem No . E eu sei que o que é que foi Foi um rio de paz Foi minha vida E meu coração se deixou de lá Pois é, foi um rio de paz Foi minha vida E meu coração se deixou de lá Cadê o coral? Vai! Fazer primeiro meus agradecimentos ao SESC, Minas e ao Universo Produções Mas eu queria que vocês me desse um minutinho de atenção Porque vocês são uma pessoa extremamente verdadeira E eu muito, assim, incomodada Porque a gente está passando por um processo de saúde Eu fiz uma angiopastia na perna esquerda, recentemente Fui internado no museu Estou afastado das minhas funções, das comunidades Parei todos os shows da minha funções Porque eu estou com um calcanhar É aquele lugar como esperar porque o curativo está aberto Música Vamos lá! Você é boa, não sentiu muito amor Já é boa, não vai me vou imaginar Você é boa, nunca mais sobrepareia Você te machuquei, amor Você é boa, não sentiu muito amor Você é boa, nunca mais sobrepareia Música Música Professor, cantadores, as crianças e os jovens do meu país Eu queria, ou eu gostaria, que o discurso tem mais feliz Música 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 Gratação É um sonho de medo É um sonho de medo É necessidade É um sonho de medo É um sonho de medo O sonho de Deus, o amor a ser, o coração de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. Traz a felicidade, Deus tem direito, e a sensação de Deus. É tudo, é tudo, é tudo. É tudo, é tudo. É tudo, 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 é tudo. É tudo, é tudo. É tudo, 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 É tudo, é tudo, é tudo. 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 Aplausos 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 A minha cabeça, a minha cabeça, você vai querer Escuta, estuda, lavaga e sobreviver E todo mundo! E aí 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 E aí